Como criar o pendrive de instalação do macOS, fazer a formatação do HD e instalação limpa do macOS. Fala pessoal, tudo beleza? Tudo bem com vocês? Espero que sim. André Moraes aqui com vocês, o seu instrutor de formatação do MacBook. Que nesse vídeo vamos criar um pendrive bootável com o instalador do macOS High Sierra. E esse vídeo é uma parte do processo completo da formatação, instalação e configuração do macOS. Lembrando que também tem vídeos nesse mesmo formato sobre o macOS Ventura. Aqui na descrição deste vídeo você encontra os links para todos esses outros vídeos. Bora lá? Adianto meu pedir desculpas pela nitidez da imagem, mas eu vou colocar em caixa de texto tudo o que precisar digitar. Bom, inicialmente o que precisamos fazer é baixar o instalador do macOS High Sierra. Eu vou colocar na barra de busca. macOS High Sierra Download. Você pode fazer isso pelo navegador como eu fiz, mas no fim você será encaminhado para a Apple Store. Então se quiser ir direto lá e colocar a macOS High Sierra, você vai chegar provavelmente no mesmo lugar. Nessa tela da Apple, vamos clicar em obter. Na caixa de confirmação, vamos confirmar, baixar ali. E dentro de geral, atualização do software, a gente pode acompanhar o progresso do download. Isso leva um tempo e depende da sua conexão de internet e dos servidores da Apple. Então eu vou fazer um corte para esse vídeo não ficar muito extenso e ir direto para o pós-download. E se você quiser retribuir este vídeo e quiser ajudar o canal, se inscreva, deixe seu like e ative as notificações. Isso me deixará muito grato. Quando o download terminar, este ícone do instalador vai ficar aparecendo aqui no dock. Nós não vamos clicar nele, nós vamos abrir uma janela do Finder e ir em aplicativos. Aqui nós vamos procurar por esse download e ele vai estar com o nome, instalação do macOS High Sierra. Vou fechar esse monte de janelas aqui para não confundir. E caso apareça essa mensagem que a cópia do High Sierra é muito antiga, basta ignorar e clicar na mesa para ela sair da frente ali da gente. Agora vamos arrastar o instalador para a mesa, que é o desktop aqui. E para isso vamos segurar as teclas CTRL, CMD e arrastar ele para a mesa e soltar. Se ele pedir, basta colocar sua senha de login no Mac ou a autenticação digital no Touch Bar. Para a gente ter certeza de que o instalador foi copiado e não apenas o atalho, vamos conferir o tamanho dele. O que deve ser um pouco mais de 5 GB. Agora nós vamos usar um pendrive de no mínimo 16 GB. Esse meu é um SanDisk de 32 GB e ele precisa estar previamente formatado. Ele será formatado durante o processo, mas eu percebi que sem uma pré-reformatação pode haver erros durante a cópia dos arquivos. Como esse Macbook só tem portas USB-C, eu vou precisar de um adaptador como esse aqui. Caso você não tenha, eu vou deixar aqui embaixo na descrição onde comprar esse adaptador ou até mesmo um pendrive já USB-C. Uma vez que eu pluguei o pendrive, ele aparece na mesa e aqui ele está com o nome de pendrive. E o instalador também está aqui. E o que precisamos fazer agora é copiar o instalador para o pendrive utilizando o terminal. Eu vou aumentar um pouco aqui a tela dele para deixar um pouco mais visível. E também puxar o instalador para o lado aqui para a gente enxergar ele e o pendrive na mesa. Isso vai ser importante. E vamos para o comando que vamos usar para a gente criar esse pendrive bootável com o instalador do macOS. sudo e agora arrastamos o instalador para cá porque assim o terminal insere o caminho. Só que a gente ainda precisa completar uma parte que vai ser barra C e vou pressionar o tab que ele completa. Barra R e tab para ele completar. Barra create e tab para ele completar o comando create instalador. Depois, traço, traço, volume e aqui vamos indicar onde será criada a mídia de instalação. Então vamos arrastar o pendrive para cá. Enter E Y Para confirmar a operação. Y de Yes. Aqui eu vou acelerar o vídeo e aproveitar para pedir o seu like, sua inscrição, e não esqueça de ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com quem você acha que gosta desse tipo de conteúdo. Se aparecer essa mensagem, é só confirmar para ele poder finalizar a operação. O processo finalizado, percebam que o nome do pendrive mudou para install macOS High Sierra, vou trazer ele para cá. Mas nós já podemos então fechar o terminal. Com o pendrive criado, vamos desligar o Macbook. E ligar ele pressionando a tecla Option. Se deu tudo certo, nós vamos ter aqui na inicialização a opção de boot pelo HD ou pelo pendrive, que está com o nome do install macOS High Sierra, como a gente viu lá no processo de criação. Para realizar a formatação do HD e a instalação do High Sierra, vamos clicar no pendrive e aguardar o boot completo. Lembrando que esse vídeo é sobre a criação desse pendrive de boot com o instalador do macOS. Se você quiser ver o processo de formatação e instalação limpa, zerada, do High Sierra, que é a sequência desse vídeo, o link está na descrição aqui embaixo. Está aí, Macbook iniciado pelo pendrive, já no assistente de formatação e instalação. Se possível, deixe seu like, se inscreva, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.